Fala pessoal, tudo bem com vocês? Fabiano Regra aqui do Mundo Drone e vocês viram aí algumas imagens, né? Nós estamos com um micro dronezinho, micro dronezinho baita do Pleonasmo, né? Mais um micro drone, esse daqui é o ARFan 90, quem nos mandou foi o pessoal lá do Gearbest. Se você quer dar uma olhadinha, o link está aqui embaixo na descrição do vídeo. Não se esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho para receber as notificações e dar meu like aí no vídeo que não dói o dedo bater o dedão ali no like, beleza? O que tem de bacana nesse cara, quanto ele custa e o que tem de bom, tá? Bom, primeiro, preço. Deixa eu olhar minha cola ali, tá? Ele custa 174 dólares, tá? Mais ou menos 560 reais na cotação de hoje que eu estou fazendo esse vídeo aqui, tá? Ele é muito legal, ele usa motores brushless, né? Ou seja, motorzinho sem escova. Tem uma controladora F3, tá? Rodando Betaflight, é muito rápido. Tem OSD, tem camerazinha de FPV de 600 linhas e transmissor de 25 miliwatts. É um torpedinho de voar, vocês viram aí no vídeo. Ele é muito bacana, tá? Nós vamos fazer vários voos com eles aqui. E ele usa, olha que legal, hélice de 5 pas, ou seja, hélice pentapá. É aquela hélicezinha de 50 milímetros, mas com 5 pas, ok? Ele é muito bacana, gostei mesmo, tá? Demorou mais ou menos 32 dias para chegar aqui. Não fui taxado, legal. Bem bacana mesmo. Usa uma bateriazinha 2S de 500 miliampere que vem já junto com ele. A única coisa que não vem com ele é o carregador de bateria. Você precisa, se você não tiver, você precisa providenciar um. Tem um monte de review de carregador aqui no canal. Olha aí na descrição do vídeo que tem tudo explicadinho dele aí, tá? Gostei, achei bem bacana. Não mexi em nada de configuração. Nos próximos vídeos a gente dá uma olhadinha na configuração dos PIDs dele, configuração de ESC e tudo mais, tá? Muito bacana. Gostei mesmo da espessura do frame. O frame dele é bem legal. É todinho de fibra de carbono e de uma qualidade bem interessante. Legal, pessoal? Eu vou deixar vocês aí com o unboxing dele, ou seja, tudo que vem ali dentro da caixa. Eu fiz bem rápido, nada de muito cheio de firula. E depois com um pouquinho mais de voo dele, tá? Eu estou usando o DVR do óculos e também aquele adaptador OTG do celular, tá? Só mais uma coisa, pessoal. Deixa eu pegar ali o rádio. Ele vem sem rádio. Você pode escolher se você quer a opção sem rádio, sem receptor. Opção FR Sky, foi a que eles me mandaram, porque eu estou usando aqui o Taranis. Legal. E ou a opção com o DSM-2. Legal? Se você tem Spectrum, dá pra usar também. Muito bacana. Esse aqui é o AirFan 90. Vamos fazer mais vídeos com ele aqui também. Beleza, pessoal? Então eu fico aí com o unboxing. Pessoal, vamos ver o que vem aqui na caixinha do AirFan 90, da Auroral, né? Bem bacana. Tá aqui dizendo que esse aqui é a versão preta. Não sei se está dando pra ver aí na imagem. Com o receptor FR Sky. Legal? E na versão Race. Vamos abrir aqui. Tirar aqui da caixinha. Aqui que nós temos um pacote. Com... Deixa eu afastar. Um... Dois... Três conjuntos de hélice. Uma cinta de velcro reserva pra bateria. Um kitzinho com meia dúzia de cinta Hellerman. Dois conjuntos de parafusos que são usados pra prender as hélices. E... Dois velcros, tá? De dupla face. Aqui de lado. E aqui o dronezinho. Tá? Vamos dar um zoom aqui. Pra mostrar aqui pra vocês. Olha só que bacaninha que ele é. Tá? Tá de ponto cabeça. Tá? Ele já vem com a bateria. Ele usa uma controladora muito legal. Se eu não me engano ela é F4 já. Depois eu vou confirmar. Confirmar. Tá? A bateria ela é de... Deixa eu tirar o velcro aqui. Ela é uma bateria 2S de 500 mAh e 30C de taxa de descarga, tá? O que que eu gostei bastante desse cara aqui? Primeiro que ele já vem completo, né? Ou seja, tem a controladora, os ESC's. Deixa eu ver se fica melhor aqui. Tem a controladora. Deixa eu mudar aqui e aumentar um pouquinho a claridade aqui. Ele já vem com a controladorinha, os ESC's, o receptor de vídeo, a câmera e o transmissor. Tá? Isso é bem legal. Os motores, eles são da DYS. É uma marca bem... Deixa eu ver se foca legal aqui. O que que a gente força o foco aqui? Aí. É um motorzinho 1104 de 7500 KV da DYS. Bem legal, tá? E vocês podem olhar aqui no frame, ok? Ele tem um frame muito legal. Ele tem 3 milímetros de fibra de carbono, de espessura aqui. Ele tem os cantos todos chanfrados. É um frame de uma ótima qualidade, tá? Bem legal a qualidade dele mesmo. Gostei. Bem interessante. Então é isso aqui que vem na caixinha ali. O drone. Bateria. Não vem carregador, tá? Dois velcros. Uma cinta de velcro extra. Dois conjuntos de parafuso para prender as hélices, né? O conjunto reserva de parafuso para ele. E para prender as hélices, um, dois, três conjuntos de hélice. E meia dúzia de cinta Hellermann de reserva aqui sobre essa lente. O que é legal que eu gostei aqui é que as hélices, deixa eu mostrar aqui para abrir um conjuntinho. As hélices, elas são bem rígidas e elas são pentapá, tá? Deixa eu ver se foca aqui. Elas são pentapá, ou seja, ela tem cinco pás, só que ela não tem lugar nenhum dizendo aqui qual que é a medida e o passo dela, tá? Mas depois eu coloco aí qualquer coisa na imagem. Beleza, pessoal? Então é isso daí. Esse aqui é o Airfan 90, que o pessoal lá do Gearbest mandou para a gente. Airfan 90, que o pessoal lá do Gearbest mandou para a gente. Airfan 90, que o pessoal lá do Gearbest mandou para a gente. Airfan 90, que o pessoal lá do Gearbest mandou para a gente. Airfan 90, que o pessoal lá do Gearbest mandou para a gente. Ah! Woo! Outro Music